Nós vamos trazer uma profissional pra ela falar sobre depilação. E a gente sabe que existem vários tipos de depilações. Você sabe qual tipo de depilação que você gosta? Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre esse assunto. E aí você vê se essa técnica é legal pra você. Toda mulherada gosta. Claro, eu gosto, você gosta. Gente, tem dia que a gente sai de casa dizendo assim, meu Deus do céu, cadê a máscara para a sobrancelha? Cadê a máscara? Não tem. Então já quero lhe dizer que a máscara é pra esse local aqui. E aí você tem que estar com os olhos, né? Essa parte bonita, né? Então nada melhor do que você ter uma técnica diferenciada pra deixar você mais bonita ainda, mais elegante. E aí vem aquela preocupação. Que técnica que eu vou utilizar, vão utilizar em mim pra que eu fique bem? E aí a gente trouxe uma profissional, que é a Samia, nossa querida Samia, que vai falar de verdade sobre a questão de uma depilação diferenciada. Vem comigo pra gente conversar aqui. Tudo bem, Samia? Seja bem-vinda no nosso programa, minha querida. É um prazer te receber aqui. Tudo bem? Hoje nós vamos falar de depilação egípcias. Tem vários tipos de depilações, né? Sim. Mas essa depilação, ela tem um diferencial? Tem, que ela consiste no método natural, onde não tenha alergias, né? É feita somente com a tração com a linha. Super confortável, principalmente pra aquelas pessoas que têm alergia à cera ou outro tipo de depilação. Achei interessante, Samia. Quando você fala da questão das alergias, aí me vem na mente também pessoas que, por exemplo, podem estar fazendo peeling, né? As pessoas podem ter problemas de manchas, estão usando algum tipo de produto. Quando você faz uma depilação com a cera, por isso que é bom várias técnicas, né? Quando você faz uma depilação com a cera e quando você, na verdade, tá fazendo algum tipo de tratamento, aí traz aquele problema, né? Porque muitas vezes não é adequado, pode manchar a pele. E a pessoa não vai ficar com a sobrancelha feia. Aí vem esse novo, essa técnica que é a depilação egípcia, né? Ela pode ser usada depois de qualquer procedimento estético. E isso é melhor ainda. Eu fiquei sabendo que essa depilação também é interessante porque ela não faz com que essa parte aqui caia. Tem a flacidez. Tem a flacidez, é verdade? É verdade. É verdade. Que interessante. Nós estamos aqui com a nossa modelo, linda por sinal, muito simpática. E que você vai mostrar como é que faz, então, essa depilação. Sim. Não é isso? Quais são os materiais que você utiliza? A gente utiliza linha. A linha pode ser 100% algodão, 100% poliéster ou 100% orgânica. As orgânicas, elas são utilizadas, por exemplo, para as pessoas que são muito sensíveis. No caso dela, ela é muito sensível. É uma pele bem... Isso, exatamente. Bem sensível, bem clarinha. Tem que ter muito cuidado para que não... Exatamente. Ela não saia de lá com alergia mesmo. Isso. Agora, a questão das linhas, eu achei interessante. Porque, geralmente, eu pensava que era só um tipo de linha. Não, tem vários tipos de linha. Aí, a espessura delas é que permite eu fazer um trabalho excelente. No caso, linhas de algodão são mais grossas para pelos mais grossos. A linha 100% poliéster, a gente já usa para pelos bem fininhos, né? Que dá para tirar aquela lanuja, aquele pelinho bem fininho, que incomoda a mulher quando vai se maquiar, principalmente, que fica com aquelas lanujas e passa a base. E aí, fica, meu Deus, esses pelos aqui incomodam. A depilação egípcia, ela é perfeita para isso. Maravilha. Agora, gente, é o seguinte. Quem está conversando comigo aqui é uma profissional, uma técnica que entende do assunto. Porque, assim, pelo amor de Deus, não vai fazer isso em casa. Não pede para uma amiguinha fazer. Não, porque eu ouvi falar e tal, tal, tal. Porque você não é técnica no assunto. De repente, você vai deixar a moça sem nem um pelo. Verdade. Então, tem que ter cuidado, né? É, pode até machucar a pele também. Pronto. Vamos mostrar aqui a sobrancelha da nossa modelo. Como é o nome dela? Lia. Lia. E explicar. Eu sempre vejo que em cada... Por exemplo, se eu não tenho uma profissional adequada para fazer a depilação, cada vez que você vai numa profissional, ou ela afina mais, ou ela não faz com que, na verdade, a sobrancelha fique adequada. Depende muito do rosto da pessoa? Sim. Sobrancelha é muito visagismo, né? Cada pessoa, cada mulher tem a sua sobrancelha. Não adianta, eu... Acontece muito, mas tu chegar em clientes com fotos de sobrancelhas, aí eu quero uma sobrancelha igual a essa. Não tem como. Cada pessoa tem um tipo de sobrancelha. Pronto. Eu vou aqui para a câmera 2, porque eu vou me posicionar para cá, tá bom, Ed? Porque eu quero observar bem de pertinho como é que funciona, na verdade, esse método. Vamos explicar para quem está em casa. Tá. Vamos lá. A depilação egípcia, a gente pode estar fazendo tanto definição de sobrancelhas, como buço, e como depilação facial, certo? A questão da quantidade de pelos, por exemplo, pode acontecer de diminuir os pelos com o passar do tempo? Consideravelmente diminui, sim. Eles afinam mais um pouco, e com o tempo, a espessura, o crescimento deles vão diminuindo também. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar mostrando aqui, falando um pouquinho mais do rosto. Nós vamos posicionar ela um pouquinho mais assim, tá bom? Para que a gente possa mostrar a sobrancelha. Vamos lá. Como é que você vai fazer essa preparação da sobrancelha dela? Geralmente, quando a gente vai fazer um design de sobrancelhas, a gente faz a medição, né? Pode ser até essa, né? É. A câmera está mostrando, né? Exatamente. Tira só a mãozinha da frente e mostra assim. Tá. E aí, a gente fez a assepsia, tudo direitinho, e aí a gente vai vir com a linha e tirar o excesso dos pelos sem encostar muito, porque se encostar muito, tira mais do que deve, sabe? Certo. Pois é, então a gente vai fazer essa primeira demonstração, né? Tá. Para quem está em casa, você vai usar qual linha? Eu vou usar a linha de algodão. Pronto. Bom. Quem quiser entrar no seu Instagram, qual é o Instagram? Samia Reis Oficial. Pronto. Aí você pode tirar todas as dúvidas que você quiser. Sim. Né? São dúvidas que você tem, que é interessante que as pessoas possam ficar bem conscientes. Isso. Essa é a linha que você falou que para a pele dela é ideal, né? Exatamente. E aí eu faço a técnica, né? Que eu vou utilizar, que a gente chama, nós profissionais chamamos de técnica de tesourinha. A linha, ela arranca o fio da raiz, tá? Ela não quebra, ela arranca da raiz. E aí eu faço essa movimentação aqui, em que o pelo... Por isso que é importante a linha adequada, né? Exatamente. Que ela tenha, de uma certa forma, uma durabilidade maior, né? Isso, isso. Depois de feita a visualização, né? Da sobrancelha dela, eu venho com o movimento de tração, acoplo a linha na sobrancelha e faço a movimentação em que vai arrancar o pelo. Eu já fiz essa depilação no momento que eu estava cuidando da minha pele com algumas manchas depois que eu tive o meu bebê. Né? Que hoje meu bebê já tem 10 anos. E interessante que eu precisei realmente dessa técnica. Foi uma técnica que eu particularmente achei que pra minha pele, pro meu buço, foi muito interessante. Ela revitaliza, ela evita as manchas, ela estimula o colágeno, né? E faz com que a circulação sanguínea se ative mais. Ou seja, ao mesmo tempo que você se livra dos pelos, você fica mais jovem, você fica mais bonita. Você tá o tempo todo fazendo a tal da massagem também, né? Não deixa de estar fazendo uma massagem. Exatamente. Muito legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você preparando a sobrancelha dela, tá bom? Uma delas e aí eu volto pra gente mostrar um pouquinho a diferença desta pra outra, tá bom? Tá certo. Pode ser? Pode. Muito bom, muito bom, gente. Mas olha, eu agora quero que você dê uma olhadinha, dê uma olhadinha aí, na verdade, na sobrancelha dela. Vamos mostrar. Pode até ela levantar o rostinho, só levantar assim. Pode ficar assim, do jeito que você está, pra nossa câmera pegar. Fique do jeito que você está, as duas sobrancelhas dela. Ela vai preparar uma delas pra gente mostrar e depois você prepara a outra. Pode ser? Pode. Tá bom? Porque, gente, nada melhor do que a gente falar sobre assuntos relacionados às chuvas. Isso mesmo. Olha, pra você que tá aí acompanhando a gente, já viu o nosso modelo linda. Então, vamos lá, gente. Olha, depilação é sempre uma maravilha e é sempre bom. A gente tá mostrando aqui o rostinho da nossa linda modelo, pra que você possa ver. Veja que ela tá com a sobrancelha normal. Então, ela vai ter uma mudança aí nas sobrancelhas. E nós vamos mostrar daqui a pouquinho pra vocês como vai ficar. Tá certo? Então, pra você que tá acompanhando a gente, aproveita, porque depilação egípcia tá fazendo o maior sucesso e não é de hoje. Mas a gente vai mostrando aí a nossa profissional, a nossa querida Samia, que tá aí, ó, deixando a sobrancelha da nossa linda. Mais linda ainda. Eu volto já, já. E agora eu vou mostrar pra vocês a diferença pra que vocês possam observar, tá bom? Chegou a hora da gente... Olha, dá uma olhadinha aí, gente. Fica com o rostinho bem com frente à câmera. Pra que as pessoas possam ver. Mostra aí com a sua mão. Eu acho que as pessoas que estão em casa já observaram, né? A Samia vai mostrar aí. Samia, pra quem tá em casa, é a sobrancelha direita, né? Isso. Olha aí, dá uma olhadinha. Essa daqui. Como ficou diferente da outra, né? E assim, fica muito bem desenhada. Sim, fica bem desenhada. Porque assim, nesse momento, a sobrancelha, ela está no momento fino ou mediano? Ela é a espessura de cada, que é o que eu falei, cada rosto tem uma espessura ideal. Mas nesse momento não tão fina, né? Não, não. Estamos vivendo uma época que a sobrancelha é mais espessa. Mais espessa, mais grossinha. Muito bom. Então você pode terminar a outra, que daqui a pouquinho a gente fala. Bom, a gente já fez, então, a sobrancelha da nossa querida, né? Sim. Mas aí tem a questão também do buço, não é isso? Sim, tem. No buço, é a mesma linha? É a mesma linha, tá? Muito bom. É uma relação de amor e ódio pela linha, porque ao mesmo tempo em que você trabalha toda essa região, fica com os pelos bem, a região bem limpinha, o ódio, porque infelizmente dói. Ai, você sabe que eu já fiz e eu gostei mais do que a cera? É, na verdade o resultado é melhor. Acho que depende da pele da pessoa, né? Da sensibilidade, né? E meia de dor de cada um é muito particular, né? Muito particular. Então, tá, vamos mostrar? Vamos mostrar? Vamos. Você vai sofrer agora. Eu sofro. Você sofre, né? Mas você não é daquelas que faz escândalo. Não, não. Não, só sofre. Nela eu vou usar a linha orgânica, tá? Porque o buço é uma área mais sensível e também mais dolorosa da parte do rosto, tá bom? Não, show. Agora fazer que nem uma amiga minha que tava grávida e o marido era médico. Pode fazer enquanto a gente vai contando a historinha. Aí ele disse, olha, meu amor, lá na hora você não faz escândalo. Quando você sentir as contrações, você só faz... Aí quando você vê que tá aumentando as contrações, você aperta a minha mão, né? E aí foi aumentando, foi aumentando e vocês imaginam o que que deu, né? Ela começou a fazer e disse, meu amor, não faça isso. Seu marido é médico, ela é, mas não é você que tá aqui tendo menino. Então vocês imaginam o que que deu esse final dessa história, né? Mas não faça. Suporta essa dor, que essa dor é suportável. Mas fica muito limpinho, de verdade, né? E demora um pouco mais pra nascer também. Isso. E vai afinando a cada... Cada vez que você tira, os pelos eles vão nascendo mais finos. Logo depois. E você acaba se acostumando. Ela vai usar algum tipo de creme? Não. Ou fica tranquilo? Eu recomendo, depois que você faz um tipo de procedimento desse, a gente abre o poro, né? Porque puxa os pelos. Que a pessoa não fique tocando na região e passe umas duas horas sem passar nada. A história da água gelada, ou da água morna, ela existe ou não? A água gelada, ela serve pra amenizar a sensação de ardência, né? Certo. No caso, ela anestesia, vamos dizer. Ó, fica bem limpinho. Gente, fica muito lindo. E ela foi uma mocinha. Eu não vou mais... Olha pra essa câmera. Pode ficar sentadinha de... Ô, minha gente. Olha pra essa câmera pra gente mostrar. Você observa que um lado do rosto da nossa modelo ficou mais clarinho do que o outro. Sim. Né? Coloca o rostinho um pouquinho pra mim e isso tá bom. Pronto. Aí mostra o outro ladinho. Pronto. Ó, você vê que um lado ele tá um pouquinho mais escuro, que é onde tem os pelos. Sim. E o outro tá bem clarinho. Maravilha. Eu vou te deixar à vontade aí com ela. Pode fazer todas as caretas possíveis. Tô brincando. Fica à vontade. Muito bom, gente. Bom, Sandra, minha querida, Lia, muito obrigada. De nada. Lia sofreu aqui escondidinha, porque a gente não quis mostrar o sofrimento dela. Não, gente, não é assim, não. Na verdade, é de pele pra pele. Pode ter certeza que isso acontece também com a depilação, com cera. Então, assim, fica aí a dica de que a pele fica mais bonita, tem todo um cuidado. A Lia já faz, na verdade, essa técnica, você faz essa técnica nela já há quatro anos, né? Ela tava falando. Quatro anos. E muita coisa muda, né? Sim. Ela deve ter sentido toda essa diferença, então tá de parabéns. Obrigada, Lia. Samy, mais uma vez, seu Instagram. Samy Arrezoficial. Tá certo. Muito obrigada.